Apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, muitas vezes acontecem coisas nas quais podemos encontrar uma explicação. Este é o caso do Triângulo das Bermudas, uma área marítima formada pelo perímetro demarcado entre Miami, as Ilhas Bermudas e Porto Rico. Esta área ganhou popularidade por ter registrado uma grande quantidade de barcos afundados e de aeronaves desaparecidas misteriosamente ao passar por ali. Um desses sumiços foi um barco que, no ano passado, depois de quase um século, voltou a aparecer dando vez a um novo fluxo de mistérios e perguntas sem respostas. A embarcação foi detectada pelo Serviço de Guarda Costeira Cubano, quando se dirigia a Labana atravessando uma área militar restrita. Os marinheiros, ao não receber resposta a alguma das suas advertências radiais, se aproximaram e comprovaram que o barco não tinha tripulação. Depois de rastrear os dados, se deram conta do mais impactante, se tratava do SS Cotopaxi, uma embarcação desaparecida na área do Triângulo das Bermudas há 90 anos. Este navio se tornou famoso porque sua história foi contada no filme de Steven Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O longa-metragem fazia referência ao desaparecimento de um barco cargueiro, seu capitão e 32 marinheiros. Ainda que tenha sido encontrado a bordo o diário do capitão, este não deixou pistas que nos permitam entender o que aconteceu com o barco durante esses 90 anos. Definitivamente, este misterioso evento despertará muita curiosidade e ocasionará múltiplas investigações e teorias.